Música Alô amigos do Conexão Máxima TV, está começando mais um Culinária da Lê, feito com muito carinho para vocês, sempre com o apoio do Armazém de Mercado, que fica ali no nosso querido Mercado Público de Porto Alegre, lojas 1 e 3. Entrada pela Praça Parabé, lá tem tudo que a gente gosta para cozinhar, tudo para confeitaria, sorveteria, encapsulados, embalagens, artigos integrais, vá com o tempo, porque você vai ficar um tempo bom, está sempre lotado e você vai adorar. É uma maravilha mesmo. Bom, o que nós vamos fazer hoje? Eu vou fazer para vocês a minha gelatina de morango. Gelatina natural de morango, com a fruta mesmo, certo? Vamos lá, mais uma receita autoral da Lê para você. O que nós vamos precisar? Queridos, vai, 250 gramas de morangos lavados, cortadinhos, picados, meia xícara de açúcar cristal, uma embalagem de 12 gramas, um pacotinho daqueles de gelatina incolor, sem sabor, certo? E uma colher de cafezinho, daquela bem pequenininha de ácido cítrico, que eu uso também para dar um saborzinho, só uma acidez, certo? E a água vai mais ou menos meio litro. Vocês vão ver a água, nem vou dizer a quantidade exata, porque a água é um ingrediente que a gente tem à vontade. Bom, certo, vamos... Primeira coisa, queridos, nós vamos hidratar a gelatina, certo? Vamos colocar um pouquinho de água, mais ou menos uns dois dedinhos de água, para hidratar. A gente pode deixar ali hidratando. Bom, e numa panela, ó, nós vamos colocar os morangos, o açúcar e a água vai o dobro do açúcar. Então, meia xícara de açúcar, uma xícara de água, certo? Agora, nós vamos mexer e vamos levar ao fogo e vamos ferver por cinco minutos os morangos e essa caldinha, certo? Ó, gente, vai ao fogo agora, tá? Liguei o fogo e vamos esperar ferver, tá? A contagem dos cinco minutos é depois que ela começar a ferver. Aí nós contamos cinco minutos, certo? Ó, gente, ferveram os morangos por cinco minutos, como eu falei. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou coar, ó. Nós vamos coar assim, quente mesmo, tá? Tomem cuidado para não se queimar. Ó, vocês vão coar só a caldinha. Bom, agora, ó, descartamos os morangos, tá? E só a caldinha volta para a panela. O que eu vou fazer? Agora é a vez da gelatina. Aí a gelatina hidratadinha, aquela, vai para a panela. Aí acendo o fogo mais uma vez e agora vai ficar no fogo só até dissolver a gelatina, tá? Tomem cuidado que não pode ferver. Quando começar a ferver, aí vocês vão desligar. Sem ferver, só para dissolver a gelatina. Agora eu vou voltar aqui para a minha jarrinha medidora, porque a quantidade de líquido tem que ser medida, certo? Agora vocês vão completar, ó, com água gelada, ó, até formar meio litro de gelatina. Ó, 500 ml, certo? Agora ela já ficou um pouquinho morninha. E agora eu coloco aquele pouquinho de ácido cítrico que eu falei para vocês. É só uma pontinha de colher. Certo? Agora é só misturar e ela está pronta para ir à geladeira. Coloquem em taças, assim como uma gelatina tradicional. Certo? Certo? Gostaram uma olhadinha? Gostaram? Está pronta a minha gelatina de morango. Gente, vocês não imaginam o aroma e o sabor natural do morango. Ó, parece que tem corante, ó, mas não tem. Eu duvido vocês dizerem, servirem para alguém e a pessoa descobrir se é natural ou essas. de caixinha que vocês veem, estão acostumados a verem no supermercado, que é sabor e aroma artificiais. E essa aqui, dessa maneira, vocês vão estar dando para seus filhos uma gelatina natural da fruta, realmente. Eu fiz um creme de baunilha para servir por cima da gelatina. É só se vocês fizerem, né? Esse creme de baunilha, a receita já está lá na minha página no Facebook, se vocês quiserem. Vai lá e dêem uma olhadinha. Curtam a minha página. E essa foi a dica de hoje. Está terminando mais um Culinária da Lê aqui na Poa TV. Agradecimentos à Armazém do Mercado. Você sabe, né? Nos apoia há tanto tempo. Maravilhas nos fornecem os ingredientes que ficam ali no nosso querido Mercado Público de Ponto Alegre. Lojas 1 e 3. Entrada pela Praça Parobé. Vá lá e confira. Vocês vão adorar. Certo? Deixa eu dar uma provadinha aqui. Hum, gente, o cheirinho. Hum, beijo da Lê! Hum, beijo da Lê!